O último compromisso do presidente Lula aqui no Rio de Janeiro foi o anúncio dos resultados da rodada de investimentos da Organização Saúde. Durante a presidência brasileira no G20, o Brasil conseguiu mobilizar outros países, contribuindo para o aumento das doações ao MS. Segundo o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, esses esforços resultaram em 1 bilhão e 700 milhões de dólares em novos recursos. O orçamento anual da OMS é de 2 bilhões e 500 milhões de dólares. O presidente Lula destacou o desequilíbrio entre o orçamento da OMS para promover a saúde e os recursos empenhados pelos países para promover guerras ao redor do mundo. A gente tem só para guerra um orçamento de 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Vocês imaginam que para destruir vidas, para destruir vidas e para destruir, sabe, a infraestrutura que levou anos para ser construída por pessoas, os países ricos investem muito mais do que para salvar vidas. Essa é a contradição do mundo que nós vivemos hoje e é por isso que nós trouxemos o tema da desigualdade, do combate à fome e à pobreza no G20. Porque eu já participei de muitas reuniões, de muitos fóruns, de muitos G7, de muitos G20, de muitas outras coisas. E é muito engraçado porque o tema das pessoas mais necessitadas nunca entra no tema. Obrigado. Obrigado.